Mas sim te alegrar É isso aí, tira o fino na granada DJ Ô sangue bom, você vai ver Porque o baile funk não te leva a perder Mas sim te alegrar Ô sangue bom, quero ouvir Você vai ver Que o baile funk não te leva a perder A perder, vai sim te alegrar Amiga agora escute o que eu vou dizer Esse meu rap eu fiz especialmente a você Vamos curtir a vida em união Pense em alegria, nada de confusão Vamos galeras, vamos agitar Com esse meu rap vocês vão te amarrar Eu quero ver muita diversão E cada uma das galeras puxando seu bolão Assim, ô sangue bom, quero ouvir Você vai ver Que funk não te leva a perder Mas sim te alegrar Mas sim te alegrar Galera Você vai ver Por que o baile funk não te leva a perder Mas sim te alegrar Agora eu vou mandar meu recadão Vai pras galeras que moram no coração Vai pra Maltita, Avenida B Vigário, Parque, Moíça, Paraíso e Sapê Eu guardo elas na minha memória E peço a Deus por me dar esse momento de glória A glória que está no coração De cada uma das galeras que hoje estão no salão Ô, sangue bom, você vai ver Por quê que o baile funk não te leva a perder A perder, mas sim te alegrar Ô, sangue bom, você vai ver Quero ouvir, quero ouvir Que o baile funk não te leva a perder Mas sim te alegrar Mensagem DJ Tonton No baile muito choque No baile da Signal Quando acordei Era aquela multidão Porque era um bonde de milópolis Zoando no salão E foi aí que eu tomei a confusão De pedir para o DJ Para soltar um pancadão Ai, ai, meu Deus Vamos todos zoar Por quem é o bonde de milópolis Chegou para agitar Ai, ai, meu Deus Eu peço de coração Que possa fraternidade Hoje é que eu fora do salão E as galeras que agita de montão Quem é filho de Deus Também é nosso irmão E as equipes que fazem programação De sexta a domingo Agita no galerão Foi mal funkeiro Me escute por favor E troque a arte da porrada Pela arte do amor A violência nesses baile é anormal Discute meu amigo Você não é imortal Que estou falando Não é papo furado E se todos brigam no baile E o funk estará acabada Ai, ai, meu Deus Vamos todos zoar Por quem é o bonde de milópolis Chegou para agitar Ai, ai, meu Deus Eu peço de coração Que possa fraternidade Hoje é que eu fora do salão E as galeras que eu não posso me esquecer Canta para vagabal Cadê São Vila Sapê Já de boio na casa Já de abarão Com a cara e cidade alta Xatuba e abolição Vila aliança amarelinho borel O morro da Santa Rafa Olha a chacara do céu Som, 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 som Galera! É agora a nova cidade Xatuba e abolição Vila aliança amarelinho borel O morro da Santa Rafa Olha a chacara do céu Som, 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 som Morro do Dede Maru e Vila Achei 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 Muitos fãs que estão morrendo Não podemos fazer Nem mesmo toque Nem um abraço E nem ao menos se despedir Por isso eu peço para todos Que parei de confusão Foi no domingo No baile funk Que nós perdemos mais um irmão O Araken era um amigo Que gostava de confusão Não discrimino Eu falo sério Tirei o ódio Do coração Eu vou mandar Galera Galera Mas é um fato diferente Eu vou falar agora é da Raquel Que Deus a tenha em bom lugar Do seu sorriso tão bonito Do seu rosto eu vou lembrar Dos seus cabelos encaracolados Dos seus cabelos encaracolados Da sua voz e do seu andar Ela era nega e tão bonita Era rainha da saquia Eu até choro só de lembrar Do seu jeitinho Do seu jeitinho de se dançar Muita tristeza dos amigos Que não paravam de chorar Hoje tristezas Repodações Faço o que posso Pra não chorar Hoje tristezas Repodações Faço o que posso Pra não chorar Muitos fã que eles estão morrendo Nada pode Galera Tem mesmo toque Tem um abraço O que pode se despedir Se liga com uma festa Cacado de padeada Eu não fui liga da uma festa Pra quem for lhe dado Coisa, coisa, coisa Se liga meus amigos Que agora eu vou dizer Curtir não vale igual É curtir com a GZ Eu moro na Vila Perrada Pôr muita satisfação O Rio de Janeiro Uma cidade bem legal Tem papo de tamba Vale pra ter futebol Vamos conscientizar E deixar a paz Lembra da violência Nada vai me levar Eu digo paz Amor Violência nunca mais Pensei Meu Rio Que tu já está demais Pensei 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 O Rio Que Tu já está demais Pensei Pulamos na muzuca Nosso bonde é chapa quente Porrum do canta galo Coponia ta com a gente Meu irmão que manda é a gente Aqui no pan do pilar Jardim Gabato chata Na cara de pé Vou deixar de bobeira, vem pro jardim agora Se você for nosso irmão, não vai mais querer Estamos de Caxias, guerreiros do lado lá Nós estamos no jardim gramado, curtindo o pano do piso Eu canto esse rap com muita satisfação Para quem não me conhece, eu sou Peço sangue bom, mas se você não me conhece Foi pra se agora conhecer, eu sou o MC Macé Que canta para vocês, é com muita alegria e com satisfação Vamos lembrar de um amigo, que não sai do coração Ele era a resposta, só andava com a gente Era nosso amigo, mas um pouco diferente De repente numa noite, não dava pra acreditar Nosso amigo Lego foi, para nunca mais voltar Só existiu um motivo, eu sei Estamos do culpado, nem dos pecados cometidos Se fomos perdoados, obrigado meu amigo No lugar onde está, esse mundo é tão cruel E esse aí só tem a parte Deixa de bobeira, vem pro jardim agora Se você for nosso irmão, não vai mais querer Estamos de caixinha, guerreiros do lado Nós estamos do culpado, não vai mais Curtindo o pão do Pilar Vamos caminhar Vamos lá, vamos lá, vamos lá